Salve nação! Saudações, o Brunegras! Galera, que viagem top, que viagem maravilhosa que eu tive neste fim de semana, cara. Revendo os amigos no Rio de Janeiro, vendo o Flamengo ser campeão na minha frente, cara, no Maracanã, Maracanã lotado. Vamos ver aqui este vídeo dos bastidores do Flamengo campeão carioca, galera. Só tem a agradecer, cara. Deixa eu mostrar para vocês o presente que eu ganhei do meu amigo Alex Mineirinho. Olha só, ele que conseguiu essa camisa aqui para mim, autografada, com autógrafo de vários jogadores, vários craques do Mengão. Então, só tem a agradecer aqui a este grande amigo que eu fiz e fã do meu trabalho. Muito obrigado, Alex Mineirinho. Você é 10, cara. Você é demais. Topzera. E também agradecer ao carinho dos fãs, né? O Anderson. Ele mandou essa mensagem aqui para mim lá no Instagram. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Marcos, sou seu fã. Não percam o react seu. Eu gostaria que mandasse um alô para as minhas filhas, que é sua fã. É a Andressa Silva Rodrigues e a Emily Silva Rodrigues, da cidade de Santa Maria da Vitória Bahia. Por favor. Ó, cara, tá mandado aí. O Anderson Rodrigues Pereira. Muito obrigado. Essa cidade de Santa Maria é vizinha da cidade que eu nasci. Bom Jesus da Lapa, né? São bem próximas uma da outra. Então, muito obrigado pelo carinho, o Anderson e família. Galera, agora sim vamos ver aqui este vídeo, cara, que deve estar bem legal, né? Os bastidores do Flamengo campeão carioca. Vamos lá, simbora. Muito além de uma camisa, é a proclamação de amor com um escudo em cima do coração que bate vermelho e preto. É a segunda pele de uma paixão eterna. É o manto sagrado, apelido dado pelo jornalista rubro-negro Otelo Caçador, que surgiu na década de 50 e que veste muito bem até hoje. Afinal, mantos são atemporais, antigos, novos, ultrapassam gerações e colecionam histórias. Qual é a história do seu manto? Nelson Rodrigues disse uma vez. Há de chegar talvez o dia que o Flamengo não precisará de jogadores, nem de técnicos, nem de nada. Bastará a camisa aberta no arco e, diante do furor impotente do adversário, a camisa rubro-negra será uma bastilha inexpugnável. Quista do título do Carioca, tivemos jogadores honrando muito a camisa e um técnico que comandou com maestria o nosso time. Mas a bastilha do cenário retratado por Nelson, essa esteve presente na torcida, que ergue com orgulho o manto. Ou será que é o manto que ergue a torcida? Que festa linda! Olha isso, cara. Eu tava lá! Que maravilha! Nunca vou esquecer. Essa torcida é show demais. Legal demais, cara. Quem aprende desde cedo a honrar o manto sagrado são eles, nossos crias. Os campeões da Libertadores Sub-20 deram uma volta olímpica no Maraca com a taça antes da bola rolar. Espetacular. Parabéns, garotos! Legal demais, né? Mal sabia o Bruno Henrique que ele faria aquele golaço, né, cara? O gol do título, né? Olha aí. Olha o Coringa na... 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 Go, let's go. Go, let's go. Go, let's go. Go, let's go. Boa trabalho. Gente, eu estou falando isso agora, do que futebol é de competir, ele é de uma responsabilidade enorme, mas ele é de satisfação. A gente tem que equilibrar a alegria de jogar futebol, sintam o prazer de jogar futebol, com e sem bola, vibrem, vibrem com consciência. Com consciência. É mágico poder jogar futebol. Está falando alguém que virou técnico e gostaria de ser atleta. Gostaria de continuar atleta. Façam isso com a galera. Façam. Com solidariedade. Façam. Façam isso. Isso faz diferença. que maravilha. Que maravilha. Esse momento foi épico. Vivenciar isso não tem preço, cara. Está muito bom aqui. Está muito bom aqui. Velho lembre zagado. Incrível. Incrível. Que maravilha. Deixado. Apertado atrás desse clube. Na sua. Quase. 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 Léo Pereira joga demais galera. Como joga bola o Léo Pereira. E o arrascaeta é um deboche, né, defesaço. Olha essa torcida, olha isso. Na trave, meu deus, duas na trave dele, cara. Olha isso, o cara atirou. Se tem alguém que, desde que chegou, em 2019, entende o peso do manto e faz jus a ele, é esse cara. A torcida pediu, o professor Tite atendeu e ele marcou o seu gol de número 88 com a camisa do Flamengo. Inclusive, BH é o terceiro maior artilheiro do Novo Maracanã, atrás apenas de Pedro e Gabigol. Valeu. Olha essa jogada. Olha o Bruno Brasic, bateu. Nossa, ele arrepio toda vez, cara. Meu deus, que golaço. Que golaço. Tô arrepiado de novo. Que golaço, cara. É pra comemorar demais. Cara, muito feliz por mais um título com essa camisa. Agradeço o carinho do torcedor. Sempre me apoiou. Então, meu muito obrigado e a credição é eterna por esse clube. Termina o jogo o Bruno Mota Corrêa. O hino rubro-negro aqui na tela da Flá TV. Pela 38ª vez, o Flamengo é campeão carioca. Carioca comemora a nação cubra-negra. Bem-gão campeão. Quem tem mais tem 38. É o Flamengo começando bem demais em 2024. E que esse hino possa se repetir muitas outras vezes em 2024. Flamengo 38 vezes campeão carioca. Vamos pro Flamengo, zero pra equipe do Novo Iguaçu. Título merecidíssimo. Domingão, festa no gramado. O sétimo conquistado de forma invicta. Ou seja, agora o mais querido é o maior campeão invicto da competição. O Mengão ainda teve o melhor ataque com 29 gols. E a melhor defesa da história do campeonato estadual com apenas um gol sofrido. E por falar em melhor defesa, como não enaltecer o nosso goleirão Rossi? Eu chegava aqui para fazer minha história. Não acreditava, talvez, em conseguir muito rápido o recorde aqui. A quantidade de minutos sem tomar gol no clube. Um recorde histórico do Flamengo. Muito feliz por isso. Muito feliz hoje pelo primeiro título aqui na primeira conquista aqui no Flamengo. Tenho que saber, desfrutar e aproveitar o máximo. Porque estar aqui é um logro muito importante. E eu tenho que defender não só o meu lugar, senão também a camisa do Flamengo como ninguém. Assim que vamos sempre pra frente procurando melhor. Primeiro, atrás do bastidor o quanto de trabalho teve. Segundo, isso é representado no melhor ataque no goleador do campeonato, na equipe que mais venceu. Passou cinco clássicos importantes. É a melhor defesa, é o melhor saldo. Ela mereceu. E você tá com uma camisa na mão. Hoje a torcida fez uma homenagem ao manto sagrado, né? Falando pra erguer o manto. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do manto sagrado, né? O que significa essa camisa aí que tá nas suas mãos? Eu posso falar pessoalmente, é um orgulho muito grande. Eu sei da responsabilidade toda. Sei que por vezes no meu trabalho, uma série de pessoas podem estar mais felizes com os seus filhos. É um pouquinho do professor, que eu sou formado na PUC, então é um pouquinho do educador. Que passe. A emoção de quem é técnico do Flamengo, é só passando por aqui pra sentir. É isso aí. Só quem vive o Flamengo sabe como é. É isso aí. É muito bom, é muito bom ser Flamengo. Vamos, vamos. Fala, fala, fala. Quer ser. Fiquem. 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 A torcida ergueu o manto e os jogadores ergueram a taça. Fiquem. 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 nos dados, então é sempre fazer o nosso melhor, cada dia. Como é que é pra você saber que tem já esse carinho da torcida, representado aí nas suas camisas que a gente vê da arquibancada, na frente do Maracanã? Bom, primeiro que nada Boa noite, muito obrigado, muito feliz por o que é o primeiro título, acho que estou muito agradecido com toda a torcida que sempre desde que cheguei me mostrou seu apoio, e bueno acho que esse é um grande começo para tudo o que se vem, que vai ser muito importante. o que mais ganhou, o que mais gostei, é um grande começo, o poder menos vazado, o olhador, mais disciplinado, o orgulho, tudo, 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 sem fingir, não é assim nós conquistamos, nós merecemos nós salvaremos pra isso, pra cacete Pai nosso, que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu ou com nós cada dia o traioso perdoai as nossas ofensas assim como nós perdomos aqueles que temos fingido e não deixe de ir à igrejação mas de várias formas amém, a Maria te indica o seu amor venha a sua morte das mulheres venha a sua morte do nosso crente Jesus santa Maria, Mãe de Deus algarve os nossos pecadores amém, amém, amém nação, e é assim que a gente se despede de vocês, muito bem acompanhadas que seja a primeira de muitas, né Córson? é, o ano promete Flá TV é mais Flamengo pra você terminar assim galera, com a taça na mão é maravilha hein cara, que campanha espetacular fez o Flamengo, né? a melhor campanha do campeonato carioca tomando um gol só em 15 jogos quem tinha feito isso? tinha sido o Fluminense em 1911 só que naquela ocasião só teve 6 jogos agora foram 15 jogos e o Flamengo tomou este gol justamente com o time sub-20 não foi com o time principal com o time principal o Flamengo amassou geral não tomou gol de ninguém galera merecidíssimo esse título muito bom, né? tá feliz, tá contente olha lá a faixa de campeão, ó tá aqui atrás de mim, ó na cadeira é a cadeira campeã é isso aí olha as cores da cadeira, né? muito bem galera muito obrigado a todos isso aqui é Flamengo saudações, rubro-negras deixa o like se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal até mais Fui!